Hahahaha 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 E o Natal, razão e tudo Estou sozinho E por quê Vou chamar pra minha festa Só a mim Eu mesmo e eu Sento aonde quiser E brinco com os meus jogos, comer coisas deliciosas, isso é o que me deixa alegre Não é muito divertido ficar o Natal sozinho Você ficaria muito triste E o motivo é conhecido Mesmo com a árvore alta Ornamentos e decoração Sem alegria você tá vendo Sem amigo não tem celebração Quando os amigos vêm a festa Eles riem dançam brincam Quando nós compartilhamos festa no final do valor Viva! Viva! É Natal mais uma vez! Um Tom Tio 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 Trumorou.